Acabamos de chegar aqui no Conjunto Santa Clara, bairro Planalto, policiais do 9º Batalhão acionados porque recebendo informação de que dois animais estariam abandonados aqui. Nesse momento a polícia já faz essa constatação, a gente vê que existe aqui dois cachorros, muitos magros, olha só, a gente vê que a questão de comida também não tem aqui para esses animais. É uma situação complicada, um inclusive está amarrado, olha o estado desses dois animais, esse segundo aqui também, muito magro, desnutrido, é uma situação complicada e a polícia foi acionada, estão tentando agora fazer contatos. A gente vê que, viu uma batícia também, está trazendo ração aqui, e situação complicada, a polícia é acionada, situação de delicadeza, dois animais estão abandonados nessa casa. É, exatamente, a gente recebeu algumas denúncias de alguns moradores, desses animais que estão aí, nós que somos mães e pais de pés, não podemos deixar essa situação. Acionamos algumas ONGs e a ONG Quatro Patas ficou de receber na cidade de Macaíba, até a gente aparecer, até a gente procurar saber quem é o culpado de deixar esses animais nessa situação. Infelizmente, é muita gente para fazer o mal, não só as pessoas, mas principalmente os indefesos que são os animais. É uma falta de respeito com a vida e principalmente com aqueles que não sabem se defender. Então é importante que as pessoas denunciem, se não podem cuidar dos animais, então doem, castrem, é uma forma da gente cuidar, é uma forma de amor também. Isso, a denúncia é de maltrato dos animais, a gente veio verificar juntamente com o pessoal da ONG e foi constatado, né, a denúncia está tentando manter contato com o proprietário da residência para que ele possa vir até o local.